Bom, hoje aqui no município de Rolim de Moura, algumas secretarias são adjuntas, por exemplo, o meio ambiente com a CONTRAN, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, enfim, são órgãos que hoje trabalham juntos. Porém, uma discussão aqui em frente à Prefeitura Municipal com o vereador Roniton sobre a desvinculação dessas secretarias para que possam trabalhar independente. Vereador, é uma discussão que rende bastante, enfim, e que pode acontecer isso também aqui no município de Rolim de Moura. Oi, bom dia, bom dia a todos. Não, a gente estava aqui conversando, jogando conversa fora e sempre falando sobre as questões do município, né? Aí surgiu esse assunto, né, de que sobre a necessidade talvez de algumas secretarias que possuem duplas ou triplas atribuições, né, a ver a separação, isso aí não é especificamente com relação ao meio ambiente, o CONTRAN, a própria educação e a cultura, como o senhor mesmo falou, né? É importante, né, às vezes é importante o debate, né, de que talvez separar, né, separar, tratar, colocar órgãos específicos para tratar de situações específicas com as autonomias necessárias, talvez fosse interessante para o município, é só conversas que a gente sempre tem com as pessoas e ouve, ouve todo mundo. E eu considero importante, importante o debate, importante tratar desse assunto, né, porque no final das contas a ideia é melhorar o atendimento, melhorar o serviço e acredito que, havendo a distribuição de atribuições, né, com atribuições específicas para cada órgão governamental, acredito que isso facilitaria talvez a vida dos próprios gestores, né, na administração dessas pastas. Já há dos próprios servidores um pedido sobre esse assunto para desveicular essas secretarias ou não surgiu ainda essa possibilidade, enfim, essa reivindicação, essa cobrança dos próprios servidores? A gente ouve uma coisa de um ou de outro, né, as pessoas falam, a gente filtra bastante as coisas também, né, as coisas que chegam, mas sempre há, sempre há demandas nesse sentido, né. Eu acho que o importante é o debate, o importante é conversar e tratar da situação de forma tranquila, afinal de contas é uma questão de organograma da própria administração pública, né, e isso tem que ser tratado com calma, com tranquilidade e buscando o melhor, buscando o melhor. Eu acredito que todos que estão no ambiente público hoje aí, pelo menos em tese, devem buscar o melhor para a cidade. Até para se trabalhar, se a secretaria fosse independente, ficaria mais fácil, cada um teria a sua autonomia para trabalhar dentro da sua área? Acredito que sim, acredito que sim. Você tira uma carga de responsabilidade maior, né, das costas talvez, dos gestores dessas pastas, né, quando você descentraliza, quando você distribui atribuições, e nesse caso eu acho que ajudaria muito, né, que ajudaria muito, inclusive na própria governança, na própria gestão dessas pastas, né, que, repito, isso foi, a gente está aqui conversando, trocando ideia e, na verdade, pensando, né, pensando no município, e, enfim, acredito que é uma situação que deve ser pensada, deve ser debatida, e no momento correto, os atores políticos da cidade sentarem, debaterem, buscando esse caminho. E, repito também, no final das contas, a ideia, quando a gente pensa essas coisas, quando as pessoas pensam isso, é sempre buscar o melhor atendimento e prestar o melhor serviço público aos munícipes. E, repito também, no final das contas, né, das contas, né, das contas, né, das contas, né, das contas.